Em uma entrevista coletiva no Canadá, a diva do cinema francês Catherine Deneuve surpreendeu os jornalistas ao tirar do bolso um cigarro eletrônico. Esse tipo de cigarro é uma alternativa ao de verdade. Ele não tem cheiro e não queima. Para imitar o real, acende uma luz como se fosse a brasa e emite uma fumaça inodora. Em março deste ano, em entrevista coletiva em Madri, a atriz foi advertida depois que acendeu um cigarro normal. Ela disse que não iria pagar e que se fosse preciso pagaria a multa imposta para quem fuma em locais públicos na Espanha. Três meses depois, um hotel de São Paulo foi multado por desrespeitar a lei antifumo após a atriz ser vista fumando no local. Catherine Deneuve está no Canadá porque é homenageada deste ano do Festival de Cinema de Montreal.